Todo mundo que cresceu assistindo Chaves aprendeu muita coisa com o seriado, como, por exemplo, a melhor maneira de se conservar o leite de vaca. Deixando dentro da vaca, não? Ou então, como se diz amarelo em inglês. Amarelo! Mas afinal, quais eram as matérias que os alunos aprendiam na escolinha do professor Girafales? Fica aí que eu te conto tudo. Então, pegue o seu chapéu com as orelhas de burro e vem com a gente. Pra fazer esse vídeo, eu tive que voltar no tempo, pro ano de 1900 e não interessa. Quero dizer, pra época em que eu ainda ia pra escola. E ainda se lembra? Eu dividi as matérias da escolinha nos dias de semana, porque assim você tem uma experiência mais legal e vai se sentir realmente na escolinha do mestre linguiça. Começando a semana, na segunda-feira, a gente já tem uma matéria que divide opiniões. Como? Uns adoram, outros nem tanto e a grande maioria detesta. Eu faço parte desse último time. É a matemática, ou melhor, a aritmética. Dizíamos que a aritmética é uma das matérias que vamos... E é daquilo que ousar interromper. A aritmética é uma parte da matemática que estuda as quatro operações fundamentais, que são... A operação das amígdalas, do apêndice, do menisco e pedra nos rins. Não, não. Na verdade, a resposta é outra, mas eu vou deixar pro Inhonho responder. As quatro operações fundamentais são adição, subtração, multiplicação e divisão. Durante as aulas, os alunos mostram que não são grandes experts na matéria, como o Godines, que deixa isso bem claro. Diga-me apenas quantos são dois mais dois. Não pode me dar uma pista? Se os alunos já têm dificuldade com a soma, imagina com a multiplicação. Aí o negócio fica realmente complicado demais. Se sabemos que dois vezes dois são quatro, e que três vezes três são nove, diga quantos são quatro vezes quatro. Ah, mas assim não vale. O senhor responde as faces e deixa as difíceis pra mim. Mas o Chaves aparece pra salvar o dia e mostrar que as aulas do mestre não foram em vão. Afinal, ele lembra de alguma coisa. Era uma coisa que eu não sei o que é, que se media com as patas e transformava em polegares. Não, Chaves. Eram pés e se transformava em polegadas. Com esse show de horrores, é claro que na hora da prova, todo mundo ia se dar mal. Pelo menos ninguém tirou zero na prova de matemática, graças ao Chaves, que ajudou a sala inteira a garantir pelo menos uma resposta certa. Quero lembrar que este é o último exame. Vocês estiveram colando demais, e isso eu não vou mais tolerar. Vocês têm 50 minutos para responder todas as perguntas. Alguma dúvida? Sim, quanto é 7 vezes 8? 56. Obrigado. Continuando as aulas da segunda-feira, agora vamos para a biologia. Essa matéria aparece em diversos episódios, como o Festival da Burrice, de 74, que conta com alguns alunos novos. Candida. Aqui estou. Elizabeth. Hum, presente! Malitia. Presente! O nome desse episódio, Festival da Burrice, já é maravilhoso e entrega tudo. Durante a aula de Ciências Naturais, é uma pérola atrás da outra. Um exemplo de animal mamífero sem dentes. A minha vovó! O maior e mais pesado animal de terra firme. É o enhonho. O nome dos animais que comem carne. Eu tenho uma cachorrinha que se chama Frufru. O nome dos animais que comem de tudo. E na hora de responder literalmente uma pérola, ninguém sabe a resposta. Como se chama uma joia que está na concha de um molusco e que se forma com a saliva de um animal? Pode-se fazer joias com a baba de um animal, é? Sim, é claro. Você pode ficar milionário, Kiko. O professor Girafales vai ficando cada vez mais nervoso, porque ninguém consegue responder corretamente. Mas ninguém ainda respondeu a minha pergunta. É uma coisa que vem junto com a ostra? Sim, sim. Ora, é o ostro. Até que... Mas não há ninguém que saiba responder a minha pergunta. Essas joias se chamam pérolas. Aí você deve pensar, ué, mas eu me lembro do Godinez respondendo essa pergunta. Sim, você não está maluco. Com o que se fabricam os colares de pérolas? Com as pérolas! Até que enfim... Mas você sabia que o seu Madruga também já respondeu essa pergunta? Com o que se fabricam os colares de pérolas? Com pérolas. Isso, 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 isso. Até que enfim... Agora, por que o seu Madruga entra dessa forma na sala de aulas sem mais nem menos? É muito aleatório. Esse episódio é um daqueles que só estreou no Brasil em 2018, lá no Multishow. E só por te mostrar essa verdadeira pérola, acho que a gente já merece o seu like no vídeo, né? Aproveita e faça a inscrição também, ative o sininho, é tudo de graça, poucos cliques e ó, a gente vai adorar. Até porque a nossa meta de 500 mil inscritos ainda em 2022 tá de pé, hein? Ai, já são 40 vezes que diz a mesma coisa. Indo agora pra terça-feira, temos as aulas de inglês e higiene. Não veio! Não veio quem? O higiene, o menino que senta aqui! Já fizemos um vídeo completinho com as aulas de inglês de Chaves, mostrando os reais significados de diversas palavras, mostrando o que as crianças falam que é certo, o que é errado, enfim, tá muito bacana e o link tá no card. E a aula de higiene não é muito comum no sistema de ensino brasileiro. E no sistema mexicano... Também! Mas o professor Girafales acredita que é um tema sumamente importante, já que aparece em dois episódios, como em O Exame de Recuperação... Pode me dizer por que é conveniente ferver a água antes de tomá-la? Porque não dá pra ferver depois de tomar a água, não é? Sim, pois é! E depois dessa resposta vem aquele famoso meme, rimos muito, tirei zero. Muito bem! Obrigada! Nota zero! O Seu Madruga novamente participa da aula e tenta ajudar a sua filha, mas ele só piora as coisas. Era tão fácil responder que tem que ferver a água para que ela fique quente! No episódio do último exame, a gente aprende que a ginástica não é muito eficiente pra matar os micóbrios. É verdade isso que dizem, a ginástica mata os micróbios? Não, não é certo. Por quê? Ora, porque os micóbrios não sabem fazer ginástica. Mas o auge da aula de higiene é quando a Pops ensina a lavar roupas usando uma máquina da Volkswagen. Vamos pôr o M de molhar. Depois temos que enxaguar. E por último, é preciso secar. Mas agora suponhamos que a lavadora seja fostada. O Chaves acaba com a magia do negócio ao transformar aquelas letras em um porquinho, naquele momento que a gente conhece tão bem. E hoje eu vou aproveitar pra lançar a palavra-chave. No seu tempo de escola, que pode ser agora ou então muitos anos atrás, qual era a sua matéria preferida e qual é aquela que você menos gostava? E se você ainda tá na escola, pode mandar aquela que você tá mais perto da nota 10 e qual é aquela que você tá mais perto do zero. Como disse, eu sempre fui um fiasco em matemática, ou melhor, vamos ser justos, em exatas, de uma forma geral. Não entendia, não conseguia fazer nada, era uma negação. Tinha que ser. Matérias preferidas ficavam sempre português, literatura, história, filosofia. É, de fato, eu acho que eu tenho mais cara de humanas do que de exatas. Com essa cara de chuteira. Enquanto você comenta, vamos pra quarta-feira, porque é dia da aula de história e de primeiros socorros. Esse é outro assunto que também não é muito comum na grade curricular das escolas. Mas ainda bem que em Chaves a coisa é diferente, porque rende ótimas piadas. Alguém pode me dizer o que deve fazer o pai de um menino que engolir uma moeda? Descontando a mesada dele. E quem mais uma vez aparece com a resposta perfeita? O Chaves. O que se deve fazer é esperar. Esperar o quê? É, se ele engoliu, né? Nessa aula de primeiros socorros, o Chavinho passa o tempo todo virando a sua cadeira pra olhar a Pathy. Quando ele é surpreendido pelo professor Girafales, ele tá tão confuso que acha que tá rolando uma aula de aritmética. E acaba mostrando que não aprendeu nada. Chaves! Dois e dois são três, três e três são cinco, cinco e três dá doze. Mais pra frente o menino comprova que, de fato, o assunto dele é primeiros socorros. O Chavinho dá uma verdadeira aula de como deve-se dar banho em um bebê e a cena é impagável. Como faria para provar a temperatura da água? Enfiando o bebê na água. Se ele ficar vermelho, é porque a água está muito quente. Se o bebê ficar gelado, quer dizer que a água está muito fria. Se a água ficar preta, quer dizer que o bebê estava muito sujo. E se quem ficar sujo for o bebê, quer dizer que o que estava sujo era a água. E como eu disse, depois do recreio é hora da aula de história. Recentemente fizemos um vídeo reunindo tudo o que é citado nas aulas de história. Tanto nas versões dubladas quanto na história do México, hein? Então, já sabe, né? Também tá no card. A Chiquinha não é muito fã dessa matéria por um motivo bem justo. Sempre que nos dá exame de história, o senhor vem com truques. Ah, truques? Sim, faz perguntas de coisas de quando a gente ainda nem tinha nascido. As aulas de história se revezam entre história do Brasil e história do México. E é claro que a história do Brasil só aparece por conta da tradução e dublagem brasileira, em momentos como esse. O que fez Dom Pedro I no dia 7 de setembro de 1922? Ele estava muito doente. Sim, sentia muitas dores. E passou a noite inteira dando gritos no Ipiranga. Já em outros momentos, o pessoal da tradução largou a mão e as crianças aprenderam a história do México mesmo. Pode me dizer quem foi o conquistador do México? O conquistador do México? Ah, o conquistador do México! Sim, eu quero saber quem foi o conquistador do México! Ah, quer dizer que o senhor também não sabe? Avançando agora pra quinta-feira, é dia de artes e educação física. Educação física todo mundo amava, é dia de jogar bola. A educação física é citada em um momento muito específico do exame de recuperação, numa outra versão daquela piada dos micóbrios. É muito mais legal falar micóbrios do que micróbios. É verdade mesmo que os micróbios não sabem fazer ginástica? É claro que não, Kiko. O que eu perguntei foi... Ah, então foi por isso que a Chiquinha reprovou em educação física. E eu também pensei em considerar a aula de calistenia como uma aula de educação física. Por que não? O primeiro exercício é assim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Só que o próprio mestre lembra as crianças que não estão na escola e, portanto, podem dispensar as formalidades. Bom dia, meninada! Bom dia, querido professor! Não, 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 não. Eu quero lembrá-los que não estamos na escola, portanto, podemos esquecer esses formalismos. Vamos, velho! Já a educação artística sempre aparece nas histórias em forma de prova. Sendo uma avaliação, o seu Madruga tenta dar um jeito de sua filha tirar um belíssimo 10. Mas a nota da garota acaba sendo um 6, o que não tira sua alegria de forma alguma. Então eu vou lhe dar um 6 para não ser reprovado. 6! E assim? Chiquinha, Chiquinha. Vem cá, vem cá! Já o Kiko mostra que é fã da arte contemporânea e do minimalismo. Esse aqui é seu, Kiko? Sim, querido professor. Mas não há nada aqui, significa? É uma vaca comendo no pasto. E onde está o pasto? A vaca comeu. E a vaca? Foi ao banheiro. E por fim, o Chaves apresenta a sua obra de arte, livremente inspirada na arte abstrata. Esse aqui é o seu, né, Chaves? Sim, é meu desenho. E o que representa? É uma xiforímpula. E o que é isso? É uma coisa que eu inventei. Em outra ocasião, a xiforímpula ganha outro nome. Mas o que significa? O que representa? É uma xolofompila. Sextou na escolinha, chegamos no último dia da semana e temos aula de português e música. Na aula de língua portuguesa, a Chiquinha ganha um 10 logo de cara, mas sem querer querendo. Chiquinha, diga-me dois pronomes. Quem? Eu? Muito bem, tirou 10. Já na hora de soletrar as palavras, a nota cai pra zero. Faça o favor de soletrar a palavra ontem. Ontem se soletra H-O-N-T-E-M. Ontem não tem H. Como não? Se vem do verbo hoje. E na aula dos plurais, a galera mostra que não manja nada de português. Mas no quesito ironia, eles tiram 11. Diga por que não posso dizer eu estou de sapatos marronzes. Porque eles são pretos. E na última aula da semana, pra todo mundo voltar tranquilo e relaxado pra casa, temos a aula de música. Se bem que o professor Girafales não parecia muito relaxado, não. Não, 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 não. Kiko, por favor, Kiko, não seja burro. Mas também os alunos não ajudam muito, né? Quando o professor diz que o Kiko perdeu o compasso, olha a resposta dele. Outra vez perdeu o compasso. Sim, mas a minha mãe já me comprou outro. A Pops piora a situação, dizendo que aproveitou as aulas de música pra algo completamente aleatório. Eu aproveitei as aulas de música. Por exemplo, ainda estou aproveitando pra alinar minha boneca. E quando o professor tenta ensinar o Chaves a entrar no compasso... Presta atenção. Pra deixar bem claro a programação das aulas da escolinha do professor Girafales, é hora da revisão. A gente preparou esse quadro pra todo mundo ficar por dentro e ninguém tem uma desculpa pra perder a sua aula favorita. Sim, é uma boa ideia. Segunda é dia de Matemática e Biologia. Terça temos Inglês e Higiene. Quarta é dia de História e Primeiros Socorros. Quinta é dia de Artes e Educação Física. E sexta, Português e Música. Pra quem já decorou a programação, o mestre linguiça tem algo a dizer. Você tem 10. E pra quem resolveu emendar o fim de semana e perdeu as aulas de música, não tem problema. É só clicar aqui do lado pra você aprender tudo sobre compasso, harmonia, ritmo, as redondas e tudo mais que tem direito. Você vai virar um verdadeiro grumete no quesito música. Isso eu te garanto. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Acabou a aula, pode ir embora.